Fala pessoal, tudo bem? Hoje viemos colocar mais uma capota aqui do Macei Fercos 275 pro nosso amigo Darcy aqui de Franca, dá uma olhada pra vocês verem aqui mais uma capota que colocamos pra eles ele também, nosso amigo aqui, ele trabalha com reforma de tratores dá uma olhada pra vocês verem o padrão de reforma do trator que ele faz também olha aqui, até os parafusinhos ele manda cromar dá uma olhada pra vocês verem, olha aqui a gente faz parceria com ele na venda de capota trator 100% reformado e aí e aí e aí Obrigado.